Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe a todos. Hoje eu vim mostrar aqui no canal um vídeo de comprinhas. Eu fui no mercado, só que lá não permite que eu grave dentro do mercado. Então eu respeitei e não gravei. Gravei do lado de fora, gravei depois que eu terminei e o que eu comprei. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe todos vocês. Eu estou fazendo hoje uma collab com a minha amiga Laís Berto. Ela também fez a comprinha do mês dela. Assim que vocês acabarem de ver meu vídeo, dá um pulinho lá. Vocês vão gostar do canal dela. Ela fala sobre receita, sobre mesa aposta. Ela faz cada mesa aposta linda e fala sobre diário da reforma e muito mais. Então eu gostaria muito que vocês fossem lá e dissessem, hashtag, vim pela Cris. O nome do canal dela é Laís Berto. Eu vou deixar passando aqui no vídeo a fotinha do canal dela e eu gostaria muito que vocês fossem lá. Então bora lá pro vídeo. Vai ser, eu tô gravando agora a abertura, mas eu comprei as minhas coisinhas ontem. Então vocês vão ver o que foi que eu comprei. Bora lá comigo? Boa noite. Eu vim fazer minha compra do mês. Eu não vou poder gravar dentro do mercado porque eles não permitem. Mas quando eu chegar em casa, eu pego e gravo pra vocês. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Aí eu gravo pra vocês o que foi que eu comprei e quanto foi que custou as minhas compras, tá bom? Gente, eu terminei de fazer a compra do mês e agora tem o dilema. Andar na moto. Ele vai ter que levar de duas vezes. Vou mostrar aqui a vocês. Gente, eu cheguei do mercado. Como eu falei pra vocês, ela não pode gravar. A moça disse que não pode, então eu respeito. Mas eu vou estar mostrando pra vocês o que foi que eu comprei, tá bom? Começar aqui pela parte da limpeza. Eu comprei um bombril, comprei a bucha. Ignora o meu cachorro. Comprei dois sabonetes pro meu primo e cinco pra gente, desse Albany. E o dele eu comprei pra Moulive. Aí eu comprei dois Mister Músculo, porque eu não consigo ficar sem eles. E comprei um Mister Músculo para o banheiro. Comprei uma pasta de dente, colgados. Dois absorventes, shampoo, Neutrox. Meu cabelo se dá muito bem com ele. Esse daqui também. Comprei sabão em pó, Tixa. O Comfort Intenso, que é um amaciante concentrado. Ele é muito bom, cheiroso e não é caro. Comprei papel, comprei detergente de prato. É, na parte da limpeza é esse daqui que eu comprei. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a parte de comida. Na parte de comida eu comprei três tapiocas. Comprei cinco quilos de feijão. Um óleo. Açúcar. Três pacotes de café. Um biscoito água e sal pro meu primo, porque ele não pode estar comendo muita gordura. Uma manteiga. Um adoçante pra ele. Comprei esses todinhos aqui, que aqui vende com sabores. Tem esse de morango. Aí comprei, assim, de frutas. E é gostosinho. E o de chocolate. Ele é bom, bem geladinho. Comprei uma massa de pastel, porque essa daqui é melhor de fazer, porque não estraga. Porque a outra redondinha, você usa três, quatro, e quando você vai guardar a massa, ela fica escura. Então eu optei por essa. Compramos dois peitos de frango e três frangos inteiros. Aí o frango foi esse valor aqui, ó. R$ 18,85. Eu não acho caro. Até que eu acho razoável. Esse leite desnatado pra meu primo. E esses três leites integral pra gente. Tem presunto, queijo, biscoito, ovos, que não pode faltar. Abóbora, banana da terra. Tenho uma saudade, porque lá no interior é tão fácil de achar na Bahia. E aqui é uma raridade. Quando eu achei, eu achei que eu fiquei feliz. E trouxe um couve, porque a Thalita quer fazer um caldo. Então essas foram as minhas compras. Eu vou dizer quanto foi que deu tudo. E eu espero que vocês gostem. E que na casa de vocês não faltem. Sempre tenha também. Gente, o total das minhas compras foi... R$ 433,00 mais R$ 5,98. Essa foi o total das minhas compras. Aí, como eu disse, gente. Eu fui no açougue hoje, comprei carne. Deu R$ 65,00. Depois eu vou somar o total todo de quanto deu, o que eu comprei ontem e hoje. Aí aqui, nas minhas compras, eu coloquei tudo aqui. Eu não comprei mais coisas, porque eu ainda tenho. Então não tem necessidade de estar comprando mais coisas. Eu ainda tenho milho verde. Eu ainda tenho farinha. Eu ainda tenho sardinha. Então, as coisas que eu comprei, eu organizei aqui do meu jeitinho. Eu sei onde é que tem tudo. Então não precisei comprar macarrão, porque ainda tinha. Então, é isso aí. As minhas compras foram essas. Oi, meus amados. Eu vou ficando por aqui. Me despedi de vocês. Como vocês viram, esse foi o meu mercado do mês de maio. Não deu pra gravar pra vocês lá, porque não permite. Então, foi o que deu pra mim fazer. O vídeo tá um pouquinho curto, mas eu espero que gostem. E dá um pulinho no canal da minha amiga Laís Beto. Vocês vão gostar do conteúdo dela. Ela é um amor de Deus. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Deus abençoe a todos. Proteja e guarde todos vocês. E se cuidem, tá bom? Um grande beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.